Obrigado, Luís Sérvia, pela amizade. Eu sou natural de Vila Nova, Fama do Cão, também é uma honra de voltar cá a esta terra querida e também obrigado a Luís Sérvia por abrir as portas, uma vez mais, à Galiza, nossa terra irmã, Mãe do Tão Mãe. É a noite, doutor. É a noite que dói. Sim, pode revistar a distância que vai do meu interior ao benefício da dúvida. Pode revistar que já nada tenho a esconder. Já nem a carteira leve, nem o instinto, que sempre carreguei ao longo, nem dias sem tempo, nem o tafulo no outro eu, que fugiu, assim que viu a radiografia a provar que ele também era culpado. Se dói quando isto está desabitado por dentro, doutor. Quando o sonho se parece àqueles aeroportos, a uma segunda à noite, onde chegamos e partimos, mas nunca ficamos para contemplarmos aviões. tanto aviões, doutor, tanto aviões, tanto aviões, tanto aviões, tanto aviões. Aí, doutor, aí, é aí mesmo, é aí mesmo que dói. Ao lado, de onde um dia alguém irá perguntar de quem era. Logo acima, de onde em pequeno, só a minha mãe chegava. Por favor, não insista, doutor. Entenda, de uma vez por todas, que uma coisa é a dor doer para dentro e outra é a doer para fora. Entenda, que uma coisa é um método científico e outra é chegar aqui com, isso não deve ser nada. E sair com, é assim, vida. Eu acalmo. Eu acalmo, doutor. Mas não me pressione assim na noite, dessa forma. Como se estivesse à procura de um coração, um caixote de lixo. Como se nos conhecêssemos há muito tempo. Como se eu já estivesse morto. Eu estou morto, doutor? Hã? Eu não estou morto. Aqui quem manda ainda o meu corpo foi ele quem hoje me arrastou até aqui. É ele quem continua a pagar as contas do sinambulismo precoce. É ele quem repõe a ordem quando eu quero ir para lá das órbitas esta madrugada. Olhe que a cisma, doutor, faz aumentar tudo ao meu corpo respeito. Não me venha agora dizer que é impressão minha quando eu sei bem o que aí está escrito. Esta vida é mais seis meses. Mas deixe-me apontar. Aqui, na mão de todos os significados, não vai eu chegar a casa ainda vivo e esquecer a razão do lado fora da chuva que está previsto para o final do ano. Eu me ouvido este momento, doutor. Olhe que é a noite. É a noite que dói. Os homens que carregam dúvidas ocupam demasiado espaço. Na urgência de uma dúvida arrebentar, caminham rápido. Demasiado rápido. Não vá o caos lançar-se subitamente num grande dor. Mas o ritmo apressado destes homens faz com que as dúvidas balancem de um lado ao outro. Qual escuna à deriva, sujeitando-se ao totalitarismo do mundo e ocupando ainda mais espaço. Vejam-lhe. Ao cruzar com este tipo de homens, devemos calcular o lado por onde será possível passar sem um violento embate. Este cálculo entre o tempo, velocidade e destreza terá de ser efetuado invariavelmente em milésimos de segundo. Pelo facto de que não se esperar por parte deste tipo de homens qualquer tipo de reação para evitar o choque com uma certeza. Reconheçamos que, apesar do indisforçável pânico, estes homens são normalmente de perfil educado. Compensam a limitação do seu corpo com curtos movimentos na cabeça e com ordinários e eu peço desculpa, perdão, lamento com a sua licença e outras formas verbais que no seu vasto vocabulário ajudem a minimizar o choque com outro viandante. Há quem por vezes se preocupe com este tipo de homens e ao vê-los avançar sem fôlego, perguntem o senhor quer uma ajudinha. Mas eles recusam quase sempre o altruísmo das boas pessoas e com o peso de todas as suas dúvidas vão com istoicismo ocupando todo o espaço do mundo. Vejam. Deve ter um minuto. Um pequeno tempo. Uma pequena história relativamente ao poema. O poema apresentou-se a um concurso de poemas. E leu-se a ele mesmo diante dos júris. Espantados, os júris perguntaram ao poema quem era o autor daquelas palavras. Pois eram-se o livro. Não havia autor. Muito menos poeta. Era ele mesmo o poema que se lia a ele próprio. Livre. Sobrano. Frágil. Os júris insistiam no seu pás no que o poema tinha de ter um autor. Uma assinatura. Mas o poema afirmava não ter dono. Nem sequer uma miserada assinatura. Nada. Só eu. Em representação de si mesmo. E num sinal de rebeldia despiu-se inteiro perante os júris. deixando-lhe descoberto todo o seu corpo. Todo o seu erotismo. Todo o seu lado interior. Ah! Mas que vergonha! Que ato mais indigno de um poema! Pocifravam os júris e expulsando de seguida o poema da sala. No ano seguinte o concurso de poemas decidiu acrescentar uma linha ao regulamento onde informava os poetas não se responsabilizar por atos libertinos dos seus poemas. O poema é esse obviamente que não se apresentou a mais concursos. e com o seu ligeiro sorriso com aquele corpo então tecido pela vida nunca deixou de ser poema. O poema o poema que a si mesmo se representava. Muito obrigado Luís um grande aplaudimento. Aplausos 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 Aplausos